Sobe apaixonada Acredito numa história de amor Um sonho livre, sei que eu vou viver Um anjo veio me parar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho da arte em si E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Quando chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem sim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Você veio me mostrar E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar Nunca fui tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Vem me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca fui tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Valeu, amiga! Obrigado! Obrigado! Obrigado!